Olá pessoal, tudo bom? Hoje receitinha bem gostosa para vocês. Feijão tropeiro. Isso mesmo. Vou ensinar para vocês que com poucos ingredientes, nada de muita sofisticação, a gente faz um feijão tropeiro muito saboroso, tá bom? Então atenção aí aos ingredientes, nada complicado, o modo de preparo que é super rápido, basta você ter tudo separadinho, você vai ver que vai resultar num feijão maravilhoso, tá bom? Espero que vocês gostem. Então pessoal, os ingredientes do nosso tropeiro. Esse tropeiro aqui, as medidas são para quatro pessoas, ok? Ele vai servir quatro pessoas. Eu tenho aqui 200 gramas de linguiça fresca, 200 gramas de linguiça calabresa, 100 gramas de bacon picado, eu tenho aproximadamente 100 a 150 gramas de torresmo, já pronto. 200 gramas de feijão. Esse feijão aqui, pessoal, eu usei o feijão roxinho, tá? Mas você pode fazer com qualquer feijão. Eu mesmo já comi com feijão carioca, com feijão preto, então use o feijão de sua preferência. Aqui ele já está cozido, escorrido e está al dente, tá bom? Aqui eu tenho três ovos cozidos, dois ovos fritos, mexidos, eu tenho aproximadamente 100 gramas de farinha de mandioca crua, sal, alho, pimenta, eu tenho duas folhas de couve rasgada e uma cebola cortada, tá bom? Então, óleo também. Então vamos ao preparo. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer, um pouco de óleo, nós vamos fritar todas as linguiças e o bacon. Pessoal, a nossa linguiça já fritou, tá vendo? Agora eu venho com a cebola. E o alho. Um pouco de sal. Uma pitada de pimenta. E a gente vai dar uma refogada nessa cebola e nesse alho. Já refogado, agora a gente vem com o nosso feijão. Olha que bonito tá ficando. Agora já estão os ingredientes aqui refogados. A gente vem, pessoal, com a couve e o ovo que a gente tinha frito, tá vendo? Em casa, pessoal, vocês busquem fazer uma panela grande pra você ter espaço pra mexer o seu feijão tropeiro, tá vendo? Fica bem mais fácil de misturar os ingredientes. Olha que bonito. Nesse ponto aqui, a gente já pode agregar também os ovos cozidos. E agora, pessoal, a gente vem com a nossa farinha. Lembrando que eu tinha aqui mais ou menos 100 gramas, mas eu não vou usar ela toda. Vamos ver aqui. Olha só. Vamos pôr só mais um pouquinho. E já foi suficiente. Olha só. Olha só. Ainda ficou um pouco. Tá pronto o nosso feijão tropeiro. Então, pessoal, ficou pronto o nosso tropeiro. Olha só que maravilha que ele ficou. Pessoal, o cheiro tá maravilhoso. E agora, a gente vai provar. E agora, a gente vai provar. Vamos ver como ficou. Olha só que lindo. Olha só, pessoal. Olha só. Olha só. Tá vendo? Agora, o torresmo que a gente tinha separado, a gente serve no prato. Tá vendo? Tá vendo? Vamos ver como ficou. Muito bom. Façam em casa, pessoal. Fica maravilhoso, excepcional. Não fica seco. Os ingredientes são ingredientes fáceis de encontrar. Não é nada difícil. Então, ficou aí a dica de hoje. Tropeiro. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal. Logo, logo eu volto com mais receitas pra vocês. Ok? Então, beijão a todos e fiquem com Deus. E aí